Ateneu 150 anos. A TV Alesi preparou um documentário para mostrar a trajetória da escola que é símbolo do ensino público de qualidade em Sergipe. A importância do Ateneu na vida de quem estudou ou ensinou no colégio. O sucesso dos alunos no Enem. Como funciona o Centro de Excelência que conquistou o respeito da Comunidade Estudantil Sergipana. Dias 28, 29 e 30 de dezembro, às 8h30 da manhã. TV Alesi. Cidadania e Informação.